Tem soluções, está na Brasil Plast 2011, no estande do Grupo Banner. Estou aqui com o Emerson Lopes, ele é técnico do CNC e vai nos mostrar o principal lançamento da empresa neste evento. O que é o produto, que é a máquina ElectroCult AF10. É uma máquina de penetração, o modelo AF10. As características principais dela é uma máquina CNC, que é programada com o eixo X, Y e Z. Tendo a sua principal característica, a órbita, a órbita de cabeçote. Tendo a praticidade de você conseguir fazer rosca em material temperado. A sua principal característica nesse estilo de órbita, é que o peso total da peça fica na mesa. Porque o peso ficando na mesa, a órbita é feita pelo cabeçote. E não tem o maior gasto de guias lineares, de pulso, por ser a movimentação toda no cabeçote e não na mesa. A gente tem a parte de programação dela, feito em ISO. Fazendo com que você possa programar, na dimensão da mesa, usando a mesa inteira, várias cavidades. Podendo fazer com que a máquina trabalhe durante o dia inteiro, sem precisar de programador ou até de operador. Que é uma máquina totalmente programável. Ela tem entrada de USB e ela pode ser programada via AutoCAD. A gente tem a tela de gráfico dela, que ela é feita, gráfico em relação a peça, material e eletrodo. Porque o eletrodo é de cobre e a peça sendo de aço, ela gera uma tecnologia ideal e de armazenamento de energia também. Para efeito de economia. A gente tem o acesso de manipulação total dessa tecnologia. Criada automaticamente pelos dados que a gente fornece para a máquina. Ela consegue gerar uma tecnologia ideal para aquele material e para aquele eletrodo. Emerson, muito obrigado pela sua participação. Denis Oliveira, diretamente da Brasil Plástico, Paranéis Soluções.